Ai, ai. Agora de tarde, agora há pouco tempo, eu coloquei, eu postei no Face uma homenagem ao Clodovil, porque fizeram uma foto dele, colocaram uma foto dele, e eu nunca esqueço o Bolsonaro sendo muito gentil com ele, quando todo mundo arrebentava com a bicha, né? Todo mundo chegava e pá! E o Bolsonaro, inclusive, uma vez, muito humildemente, porque o Clodovil ainda perguntou pra ele de que partido ele era, não sei o que, não sei o que lá, porque não o conhecia, porque a estrela era o Clodovil, claro. E aí colocaram... Eu acho bastante marcante esse encontro. A trilha sonora tá ótima, tô adorando, viu? O meu vizinho é um pianista e tenor. Olha que sorte, já pensou se me vem um funkeiro? Ai, que nojo! Você já imaginou... Só não ter pista, como falam na Itália, não dá, né? Bom, aí voltando. E postaram, e eu coloquei... O Marozan Ferreira postou que o Clodovil morreu no dia 17 de março de 2019, sendo enterrado no dia seguinte, aos 71 anos, né? Ele colocou... É disso que estamos falando. Uma foto do Clodovil, não é bastante como ele era, Clodovil quando era mais Clodovil, né? Hoje completa 10 anos, que foi então quando ele postou em março, da morte de Clodovil, pessoa de personalidade ímpar, parlamentar exemplar. Fica aqui minha homenagem. O problema não é, nem foi e nunca será ser gay. O grande problema é ser mau caráter. Tá aí a homenagem a Clodovil, eu queria completar. Porque... Inclusive a proposta de reduzir o número de congressistas, que a Itália aprovou agora, aqui no Brasil foi do Clodovil que, claro, ficou parada, né? Lógico. Já deveria ter sido feito há muito tempo, porque a gente não precisa de tanto... É que nem na Câmara Municipal. Aqui esse bando de vereador só serve pra mudar nome de rua. O elevado Costa e Silva, o nosso famoso minhocão aqui de São Paulo, que passa duas ruas abaixo aqui da minha casa, Eu faço assim porque parece que eu tô tocando nele. Tô a dois quarteirões dele. O elevado Costa e Silva, eles colocaram, eles mudaram de nome pro presidente, aquele que foi o Jango, João Goulart. Ai, que nojo! Mas pra que isso, gente? Porque até o ladrão, o cachaceiro do Lula, já faz parte da história. Um dia nós vamos ter que engolir uma rua com o nome dele, porque faz parte da história. Se tava há 300 anos, elevado Costa e Silva, eles mudam, porque já que eles não conseguem fazer aquela porcaria de revolução que eles nunca vão conseguir, aí eles mudam o nome de rua, de viaduto, elevado. João Goulart. Vai pro inferno, vai. E esse, voltando a falar do Clodovil, por favor, tirem as crianças da sala nesse momento, o momento CNN. Bem horroroso. Momento CNN. Tirem as crianças da sala, porque eu vou falar algo impróprio para menores. Ai, meu Deus. Como é que é possível uma coisa dessa? Por que uma emissora vem de tão longe para fazer a mesma coisa aqui? Fala pra mim. Porque os que estão lá, saíram da Globo, saíram da Chucre Zaidan e baixaram na Paulista. Pegaram a outra que fala secretária. Tiraram da Folha de São Paulo. um boom dos manda a Folha, porque eles acham que um boom dos manda a resultado na televisão, porque a Lopretti acabou apresentando o Jornal da Globo depois que caçaram o VAC. E tá na CNN também. Ou seja, só mudaram de endereço para fazer a mesma coisa, entendeu? Então, nesse momento, CNN, secretária, tirem as crianças da sala, por favor. Porque o Clodovil tinha uma coisa que é bastante interessante. Como dizia, nem fui eu, a Nani People, que eu admiro, inclusive, a Nani sempre falou uma coisa bastante interessante. Talento e pau grande. Ou você tem, ou você não tem. Não é? O Clodovil tinha talento. Isso eu tenho certeza. O resto eu não posso falar, porque eu nunca a vi também. Agora, eu não vou ficar enaltecendo, né? A bicha tinha as suas... as suas... seus problemas muito sérios, né? Não era só santo, porque no Brasil a gente tem essa mania. A pessoa morre, todo mundo vira santa. Aqui no prédio tinha dois demônios, que depois que morreram, viraram santas. eu até me binzo. E não é assim, né? Pergunta para as camareiras da Gazeta o que o Clodovil fazia. Ele não era gente. Ele sabia não ser gente. Ele guardava dinheiro no bolso do paletó. Quando voltava, ele ia contar na frente da pessoa para ver se não está... Claro que elas eram obrigadas a chamar a chefe para mostrar que tinha um monte de dinheiro no bolso para tirar, para poder passar o blazer dele, para depois devolver. Ou seja, ele tinha essas coisas. Mas, por outro lado, deu uma contribuição muito grande, não só para a moda, como para os costumes, como para... Ou seja, o que todo mundo, né? Tem o lado bom e o lado ruim, né? Como todo mundo. Podem trazer de volta as crianças da sala secretária! Isso, mas de fato, o Clodovil faz muita, muita falta, sim, no cenário nacional. Obrigado pela trilha sonora. Fernando, grande beijo, tudo de bom. Fica aqui a minha homenagem. O Clô, inclusive, dizia, porque eu era jornalista, uma vez eu fui entrevistá-lo para o jornal O Dia, eu era correspondente de São Paulo, e ele me recebeu aqui na República do Líbano, ele tinha um pé da terra, aqueles apartamentinhos de terra, eu sabe, sem precisar pegar o elevador em frente ao Ibirapuera. e ele, quando me recebeu, ele estava de pijama e todo com o cabelo desgrenhado e olhou bem para mim e falou, não trouxe o fotógrafo? E eu, ingenuamente, não foi de maldade? Falei assim, não, não, a gente pega foto de arquivo, não se preocupa. Ele quase derreteu. Hoje eu lembro que eu fui, não tive tato, como não tenho, muitas vezes eu não tenho mesmo, a maioria das vezes eu não tenho tato, e ele quase derreteu porque ele queria causar impacto, queria estrear um programa não sei aonde, eu fui lá entrevistá-lo em primeira mão, inclusive para o jornal O Dia. E depois eu fiquei sabendo que ele dizia de mim que eu tinha por ele um desprezo respeitoso e era verdade. Hoje eu sei que o que eu tinha por ele era isso, era um desprezo respeitoso. Então está aqui a minha homenagem a você, Clô. E o Brasil, de fato, saiu da sua falta, você faz falta. grande beijo, tudo de bom e fica essa lembrança. Até a próxima. Au revoir.